Essa é uma série nova de vídeos, eu espero que vocês gostem, vocês tem que deixar nos comentários aí se vocês gostaram, se vocês aprovam essa ideia. O negócio é o seguinte, Versus, Versus da In The Box é uma das fragrâncias mais populares, mais batidas, por assim dizer, que temos por aí. Faz um sucesso enorme, vende que nem água, né, com líquido transparente, até lembra um pouquinho a água, mas faz um sucesso porque ele tem um DNA, algumas características que são muito agradáveis e é por isso que o povo gosta tanto. O Versus tem vários irmãos, primos e parentes que vocês também podem dar uma variada, então se você estava querendo comprar o Versus ou queria dar uma variada um pouco nos perfumes que você usa, esse guia vai te ajudar a escolher a sua próxima compra baseado no quão próximo ele é do Versus e também, claro, do Versace Pure Home. Vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Se você está pensando em comprar aquele contratipo, mas está com um pouco de receio de comprar as cegas ou não está confiando na palavra dos youtubers, a Lecine tem os decantes dos seus contratipos favoritos, seja para levar no bolso, na bolsa, na mochila ou muqueado em qualquer outro lugar, quanto para você não arriscar e comprar uma fragrância sem conhecê-la completamente. E a Lecine ainda oferece a opção do cupom de desconto Lecine 5 que dá 5% de desconto. E comprando hoje, eles enviam já no próximo dia útil, assim vocês não ficam reféns de não ter no estoque. Então dá uma passada lá, lecine.com.br Versus é uma fragrância que faz muito sucesso, muito fácil, muito versátil de ser utilizada. É um perfume extremamente agradável. Cítrico, fresco, aquático, traz uma nuance de limpeza e um fundo levemente acamorçado. Tem ali uma performance muito boa, né, para uma fragrância desse tipo. Nada espetacular, mas uma performance muito boa, pelo menos aí para você utilizar como uma fragrância assinatura, para usar de forma versátil. É uma das coisas que melhor inspira ele. É um perfume que brilha muito para ocasiões mais formais, para trabalho e que é muito básico também, muito simples. Aí eu decidi, e se as pessoas que gostam do Versus estivessem procurando alguma alternativa com algo a mais? E aí surgiu a ideia de fazer esse guia. Começando com uma inspiração direta, por assim dizer, é um perfume que é muito próximo, eu diria até que é o irmão, é o Volcano da Tera, que se inspira no Polo Blue. Um perfume que também traz as mesmas características, fresco, aquático, limpo, com fundo levemente acamorçado. Tem uma pequena diferença aqui, que é a parte cítrica, que é bem menos evidente no Volcano, praticamente nula, para falar a verdade, que brilha mais para o lado do pepino e do melão. Ele é um pouco mais aquoso, um pouco mais verde, apesar do nome Polo Blue, né? O Volcano traz aí essa nuância, assim como o seu predecessor, assim como o perfume importado. Se você gosta do Versus, a chance de você gostar do Volcano é muito, muito alta. Eles são muito, muito próximos mesmo. E aí se você quer dar uma alterada, um pouco de variação, se você gosta muito desse DNA, especialmente do gerânico, se eu não me engano é uma das matérias-primas aqui mais comum dessa lista. Aí a chance de você acabar gostando do Volcano é muito, muito grande mesmo. São dois perfumes que chegam até a ser redundantes de ter na coleção. Tem um ou outro. Na sequência, também preservando bastante essas características já supracitadas, tem o Alpha, da No Ancelo, que se inspira no Allure of Sport. O Alpha traz também esse toque aquático mais puxado para o oceânico, com uma leve diferença, puxando um pouco mais para o lado cítrico, aqui, buscando um pouco mais do cheiro da laranja. Não é um cheiro de bagaço de laranja, tá? É um cheiro da laranja mesmo. Levemente cítrica, levemente cascudinha, leve e sutil toque amargo. Tem um pouquinho de pimenta aqui também, que dá um certo frescor para o perfume. E um fundo, que também puxa para o lado amadeirado, mas que tem fava tonka, dá uma leve e sutil adocicada, também traz uma leve e sutil cremosidade para o perfume. Tem um DNA muito próximo do que é o Versus e o Versace por Homem, mas aqui um pouco mais puxado para o lado cítrico. Se você gosta mais desse lado cítrico, você pode acabar gostando do Alpha. Ele puxa um pouco mais, de fato, para esse ladinho. também, sem perder versatilidade, sem perder performance em relação à fragrância inspirada no Versace, né? O Alpha está aqui também. Agora, se você gosta desse DNA mais aquático, cítrico, e queria uma coisa um pouco mais floral também, tem o Aqua de Vale, da Valentino Viegas. Ele se inspira no Aqua de Jô Profumo, um dos perfumes mais vendidos do mundo. Não só tem as características aquáticas e cítricas, que eu já falei nos outros perfumes, mas como aqui também, você tem alguns acordes florais, dá ainda aquela sensação de limpeza, de frescor, mas tem um fundinho ali, uma coisa meio floral, além do almíscar, que dá um pouco mais de hum, assim, do perfume, sabe? Quando dá aquele, né? Sabe? Então, o Aqua de Vale tem essas características. Novamente, não peca em performance, é um perfume que tem ali uma performance muito parelha em relação aos perfumes que eu já citei antes. Muito gostoso, muito agradável. Esse floral branco foge um pouquinho ainda das características iniciais, mas ele é muito gostoso, ele mantém muito do que é o DNA do Versace por homem. O Aqua de Jô ali é quase como se fosse um primo de primeiro grau, tem as suas diferenças, mas você olha, assim, você fala, a cara de um focinho de outro. Agora, a gente vai fugir um pouquinho mais, vai trazer mais características diferentes. Tem o Liber da Terra Cosméticos, que se inspira no Y Eau de Toilette. Aqui já não é tão próximo às características, mas são perfumes ainda com o mesmo propósito. O Liber traz gengibre, traz maçã, traz alguns acordes cítricos que podem até lembrar um pouco o Versace por homem, mas aqui tem mais puxado para o lado das especiarias, preservando um pouco mais o lado cítrico e o lado da limpeza, aquele ar fresco, límpido, clean. É muito gostoso, muito fácil de ser utilizado também, é uma ótima fragrância para assinatura, está aí onde mora a principal semelhança entre eles. Se você gosta daquelas características mais da limpeza, aquele toque mais cítrico e o fundinho levemente amadeirado, aí você vai acabar gostando muito mais do Liber. A diferença fica, de fato, por conta do gengibre e da maçã, que distoa bastante da proposta inicial, traz alguns acordes mais frutados e, novamente, também não peca em performance. É uma fragrância que tem não só a mesma versatilidade dos outros que eu já citei, como também tem ali uma boa performance, uma performance que é bem próxima dos outros perfumes. A de evolução dele. A evolução dele seria, teoricamente, o Tersus da In The Box, que se inspira no Y, o The Parfum. Se você gostou bastante dessas características do Tersus, aliás, do Liber, você vai acabar se apaixonando pelo Tersus. Ele traz, novamente, o gengibre e a maçã, só que, agora, com um pouco menos de citricidade e puxando um pouco mais para esse lado fresco de limpeza e trazendo, ainda, uma fava tonca, no fundo, com um pouco mais de adocicado, um pouco mais de cremosidade. Ele é, caso você conheça já o Alfa, por exemplo, uma evolução direta, cruzando ali com o Liber. Já começam a ser aqueles parentes de segundo grau, aqueles primos um pouco mais distantes. Você ainda tem o mesmo propósito, mas ainda traz alguma versatilidade para outras ocasiões. O Tersus casa muito bem com um encontrinho romântico, alguma coisa mais noturna, inclusive. Não que ele seja baladeiro, mas é uma fragrância que tem um pouco mais de doçura, um pouco mais de corpo, cremosidade, para poder entregar um pouco mais de algo a mais. É, é isso aí. Muito gostoso, é uma das minhas fragrâncias favoritas, inclusive, da In The Box. Eu acho que ele não tem o... não é tão valorizado quanto deveria. É um borrifador antigo, meio... meio ruimzinho. É... sensacional esse perfume. O Duck Stream foi resenhado recentemente, foi reformulado recentemente. Ele é um perfume que se inspira no Allure On Sport, ou Extreme. Aqui, se você gostou bastante do DNA do Alpha, você vai encontrar as mesmas características aqui. Mais laranja, mais pimenta, mais cremosidade, mas ainda assim é uma fragrância aquática. Todos eles preservam essa característica aquática, e fresca, limpa, do gerânio. Você tem tudo isso aqui também, mas um pouco mais adocicado, um pouco mais cremoso, um pouco mais cítrico também, um pouco mais assabonetado. A pimenta é muito mais presente nessa versão, e é um perfume que traz um pouco mais de elegância, um pouco mais de sofisticação, para você estar utilizando ali, assim como um pouco mais de disposição, alguma coisa até um pouco mais, bem levemente, suavemente descontraída. É um perfume um pouco mais divertido, por assim dizer, mas ainda brilha muito bem para ocasiões sociais, para trabalho, esse tipo de coisa. Todos os perfumes aqui são muito bem puxados para esse tipo de situação, ocasiões de trabalho. E para finalizar, o Kif, ele, que é uma criação autoral da Sacrato. Eu acho que ele é como se fosse uma versão verde do Versace Purone. Aqui já é um primo distante, aquele primo que mora no interior, que você só vê no Natal, que está chegando, então, é o Kif, ele. Já é bem diferente, distoa bastante de tudo aquilo que a gente trouxe aqui, mas que ainda preserva algumas características o suficiente para você conseguir relacionar. Sabe aquela família de gente ruiva, que tem aquele primo distante que é ruivo ainda também, que pode até ter o rosto completamente diferente, mas é ele? Então, Kif, ele. Aqui você tem um cítrico mais puxado para o zimbro, um pouco mais efervescente, é um cítrico meio verde, tem cipreste no coração também, que traz uma nuance um pouco mais esverdeada, tem aquela sensação meio aquática, meio limpa e fresca do gerânio também, você sente isso no perfume, e um fundo mais puxado para o lado amadeirado, tem até mirra no perfume aqui, uma coisa mais sensada, é um perfume que tem uma inspiração direta nas fragrâncias árabes de 3 mil anos atrás. O Kif, ele, é bem diferente, mas ainda assim, traz o mesmo propósito, traz uma ótima performance, é uma fragrância que casa muito bem para esse tipo de ocasião mais social, um perfume também mais focado para o lado do trabalho. É diferentão, é exclusivo, mas que ainda pode ser muito bem utilizado para aquela proposta inicial que tivemos aqui. E é isso, esses foram os perfumes que trazem uma vibe muito próxima do Versus por Home e do Versace por Home. Não só as recomendações de contratipos aqui valem, como também as recomendações dos perfumes importados. A similaridade desses contratipos são muito grandes e vale também, claro, o Autoral da Sacrato ali, que é uma fragrância que não se inspira em nada, tem o seu DNA exclusivo. Pode ser também uma alternativa caso você goste, caso você queira conhecer mais fragrâncias que trazem a mesma vibe, essa mesma sensação. Tem vários outros perfumes também que se enquadram nisso e eu quero saber de vocês ali quais que vocês querem ver aqui. Se você gosta de tal perfume, quais outros perfumes seguem a mesma vibe. Por exemplo, o Joker, né, da Nuancielo ou alguma fragrância nacional, esse tipo aí. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.